De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho O coelhinho da papa trouxe velhos doces para a glute para a raça Sois coelhos para que elas não sejam felizes comendo esse doce delicioso Música Quente ser algum? Que vocês acham pessoal? Vou esconder todos Oh não!!! Quantos anos? Uma fortuna nas minhas mãos Vou guardá-los aqui dentro Jamais encontrarão Nessas pertinhas Vou embora agora Depois eu volto para vê-la chorando De tristeza É pasta Ô Rafa Vamos ver de tu aí Tô estagiando Não tem nada Não tem nada Ô Rafa Chegou até aquela bucha Estão vendo as que os doces Vamos, doutor Vamos Chegou até aqui Tinha coisa que deu Achou Achou Eu achei que estava aqui Um chapim Achei Eu achei um vinho de parto Vamos pular mais um Eu achei um natal na geladeira E assim Lindo aí embaixo Tá faltou um, dois Eu vou olhar na maletada Vamos lá Vamos ver Não está aqui Amiguinhos Vocês viram onde a bucha escondeu? Sim Aonde? Ah, me canta aí Vou lá olhar Vamos entrar na floresta Tá pronto? A gente achou todos os ovos A gente achou todos os ovos A gente achou todos os ovos Tá muito delícioso A gente achou todos os ovos Vem comigo. Vem, menino, vem. Galerinha, é muito importante a gente tocar nossos dentes depois das refeições. Se tu gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até os próximos vídeos. E aí